MÚSICA Eu tô gostando de fazer Overwatch E acho que vocês que têm liberado também deveriam fazer Porque isso ajuda bastante o mercado e o mundo do CS A banir esses titres Olha lá as da puta que tem Beleza? Então a gente já tá aqui A gente já baixou Já baixou a fiscalização e estamos vendo O suspeito está de AWP Eles estão no sexto round Vamos ver o que vai rolar aqui O suspeito tá 5 barra 4 Na Dust, né? Dust 2, pra variar O cara tá entrando no fundo Nossa, tá de wallzão bruto Oi, o cara tem skin ainda, mano Isso que é foda, velho Nossa O wallzão, ele tá A gente sabe que ele tá Agora, a Nibot, vamos descobrir ainda O fora é que o cara tem... Esse aí o cara apinou O cara que morreu devia ter falado pra aquele ali já, ó Tem meio O cara tem skin, mano E eu não consegui ver quantas... Qual que é a contagem da skin dele Pô, errou a pescada O cara tá avançando no fundo Morreu O cara recuou Os dois caras do fundo recuaram Na verdade, o cara que tava dentro da casinha, né? Recuou O cara tá cravado ali Porque ele sabe que tem um cara ali Na parede Olha, o cara nem aparece direito Ele já... Já meteu uma bala O cara tá atirando antes do... De acontecer, tá ligado? E o cara tá 9 barra 4 Então... A gente sabe que ele tá... Nossa senhora Ele é ruim ainda Isso que é o pior Coloca as skins já pra... Nossa, que pescado foi essa, velho Não existe isso Ninguém... É difícil, cara O cara tem que ter um reflexo... Muito... Além da compreensão Pra poder... Conseguir... É... Pra poder conseguir... Pescar, assim, né? Não existe, cara Não existe O cara está cheatado Está de wall E usando skin ainda, mano Eu não sei como que funciona A parada de skin Se você... Ó, ele nem dá pra ver o cara ali Nossa, errou ainda Se ele tivesse mirado pra baixo Ele ia varar o cara É ruim ele ainda e tudo Eu não sei se quando você... Nossa senhora Se quando você... É banido As skins ficam travadas Ou você pode... Tipo... Mudar, tá ligado? Essa aí... Mesmo... Nossa, tá tudo bugado ali Tudo bugado ali, ó Tudo preto O bagulho Tá no bunker Nossa, ele é ruim Ele é ruim Ele é ruim Muito ruim Tem um cara no bunker Lá no cantinho Ó, tem um cara avançando ali Varanda E do nada Ele virou Claro Ele sabia, mano Foda isso, né, mano É isso que eu digo, galera É bom sempre fazer isso daqui Porque vai banir os caras Que usam essa Porra Deixa nos comentários aí Se vocês acham Que o cara também está De wall Ó Ele sabe o cara está ali Ele vai entrar miradaço, mano Miradaço Quer ver? Querem ver? Querem apostar? Ó Tá zoando o cara ainda, mano Ele tá zoando ainda O cara, mano Por isso que é foda Tá ligado? Os caras não sabem jogar E ainda zoa o bagulho Zoa o rolê Morreu Será que ele morreu do propósito ou não? Eu não sei Mas de wallhack ele tá certeza Wallhack é o que vem através da parede E o... Nossa E o aimbot é o que ajuda Auxilia na mira Tipo, o cara dá um tiro Do lado do peito, por exemplo E vai na cabeça Ou... Atire em qualquer direção E a bola vai no cara Tá ligado? Que foda Usando hackzão bruto Os caras estão demorando muito pra dar cara também, né, mano Mas aquelas do começo Olha isso Isso aí não existe, velho Isso não existe, mano O cara entrou mirado já O cara foi pra lá Ele foi com a mira em cima do cara Nossa, esses... Esses TR também É em Deus do Livre, né Olha o bombeno que tá O cara não tem noção nenhuma de jogo, mano O time já dominou o B E o cara tava lá no fundo ainda Idiota O que tá salvando eles é o hack O hacker Toma na cabecinha Passou escuro Não quis varar ali Viu que o cara... Olha, ele vai avançar fundo É... Escuro agora Isso aí foi uma jogada normal Normal ou não, né, Miss? Eu digo A kill foi normal, né O cara tá na varanda Passaram a call pra ele Olha como ele vai mirado, velho Tipo, começa a atirar Nossa E o cara tem 204... Nossa, errou, velho Prefire nem acertou Muito ruim Ele tem 204 mortes na P250 Isso quer dizer que a conta dele é nova, tá ligado? Nova Isso não existe, mano Isso não existe HHS andando Tá de aim também É... A P250 dele tem um... Tá com 204, então... Não sei se ele comprou a skin ou... Ou pegou de outra conta, tá ligado? Mas... O que esse cara tá fazendo? Vamos ver... O cara vai subir aqui na janela Não, deu pra ver o cara ali Mas, infelizmente... Infelizmente não, né É, infelizmente ele tava com o aimbot e com o wallhack Auxílio... Eu não cheguei a ver se ele tava tentando... Não vi nada de auxílio externo Incomodando os outros jogadores com certeza Vamos mandar o veredito E eu vou esperar aqui Liberar outra fiscalização pra gente analisar, beleza? Se você achou que o cara não tava de aim ou de wallhack Deixa nos comentários aí Ó, já apareceu outro aqui pra gente baixar Vamos baixar a bagaça Bom, galera, vamos ver então O suspeito está perdendo Deu pra ver o braço do cara ali O suspeito tá com uma alpe Uma deagle E algumas granadas Ele está 2 barra 8 E a bomba tá no meio Dropada E agora dessa vez é cache Mapa cache Bomba tá dropada no meio Tem um cara lá no tóxico Avançando devagarinho Pode ser que os caras tenham denunciado ele Por ele não ir atrás Tipo, de kill, tá ligado? Sei lá Dois caras de AWP, vamos ver Nossa senhora O cara é ruim O cara é ruim O cara é ruim Bom Ele de wallhack não tá E nem de auxílio de mira E o cara é bem ruimzinho, inclusive Nossa senhora Pode ser que ele tenha sido denunciado Só porque é ruim Muita gente que não gosta de Jogar Nossa, o time dele também Deus o livre Só se ele começar a girar daqui pra frente Tentou varar ali Dei boa Tem um cara do empilhadeiro Tem dois no ar O time dele não tá fazendo nada Ele tá com a bomba Ele sabia que tinha um cara ali Normal por enquanto Ele sabia que tinha um cara na empilhadeira Por isso que ele jogou aquela HE Porque a flash veio da empilhadeira E Aquele cara ele já tinha visto lá na tripla Então Por enquanto isso tá de boa Nada além do normal Tem um cara No duto É amigo deles E tem um cara vindo pelo CT Vamos ver o que ele vai fazer Ficou cego Brutamente Normal O cara apareceu Ele Deu um spray meio bosta ali Mas se matou Agora ele parou Vamos ver o que ele vai fazer Ele tava em último Agora tá em segundo Já Por enquanto ele não tem nada Ele acha que tem alguém Dentro da smoke ali É o cara Deu a cal O amigo dele deu a cal Que tinha um cara ali Mas ele conseguiu matar E ainda não Falou nada Os caras ganharam um round Cara Por enquanto Pra mim É só um jogador normal Se vocês acham Que não Coloquem aí Nos comentários Pra eu ficar mais atento Da próxima vez Mas por enquanto Pra mim Tá tranquilo Eles estão com uma menos Agora Agora virou Vamos ver Agora ele está de CT O suspeito O suspeito está 7 Barra 12 Vamos ver A hora que aparecer o primeiro A gente já vai saber Se ele está de A in Bot ou não Se ele ativou agora Ou não Ele está mirando no pé Do cara Ó O cara Já deu a volta Lá no No Toyota Já estão entrando No ar Não Esse cara É ruim mesmo É ruim não É normalzão Tipo Tá Ih Começou a girar No bagulho Começou a girar No rolê Tava demorando Fim Mirando no chão Mirando no chão É porque o bagulho Vai começar a feder Os caras estão tentando Entrar no B lá Não dá para entender Nada O que está acontecendo O cara olhando Para baixo Assim Ó Ele está De Está usando Cheat Cheat Mas ele não Deu um tiro Só Para não dizer Que Nossa Tá De Hack Quer dizer Tá Essa imagem Já dá para perceber O cara girou No rolê Girou Brutamente Qual será que é a pira De Andar assim Ligado Com a câmera Para baixo Se eu não Ver nada Ridículo isso né Mano Nossa Nem acertou a cabeça Desligou O hacker Agora ele desligou Tá ligado É É Isso aí É um Einbot Então Acima De qualquer Suspeita O Wallhack Eu não vi Se ele estava Porque A câmera Ficou virada Para baixo Mas Como ele estava De hack Eu já vou Colocar aqui sim Auxílio externo Eu vou colocar sim Eu vou colocar tudo sim Agora Porque Esses caras Tem que se foder Tá ligado Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa fiscalização Eu fiz só uma Ou fiz duas Fiz duas Espero que vocês tenham gostado Desse Overwatch O episódio Que o cara girou Tava perdendo Girou Provavelmente ele girou Até o final Para ganhar tudo Tá ligado Então é isso Não esqueça de deixar Nos comentários O que vocês acharam E É nóis Espero Até o próximo vídeo Valeu E é nóis